A repórter Cleisla Garcia também está lá em um outro ponto da Assembleia e traz outras informações. Em que ponto você está agora? Cleisla, bom dia para você. Olá César, bom dia. Eu estou bem aqui na entrada do Salão Monumental, onde vai acontecer todo o velório. A gente pôde perceber que há 10 minutos alguns amigos do Gugu já chegaram até aqui. Os fãs vão entrar por aqui pela Mário Cozel e os parentes vão entrar por um outro corredor que fica do lado. Desde o início a família foi muito categórica em dizer sobre a questão da segurança. São mais de 50 policiais militares, mas ao todo, em todo o esquema de segurança envolvendo policiais de trânsito, são quase 200. Nesse momento é impossível prever o fluxo de fãs, mas a Polícia Militar acredita que deve ser entre 200 e 500 pessoas por hora. Uma orientação também é de que bem em frente ao caixão, a mais ou menos uma distância de 2, 3 metros, aquele público mais fiel, aquele fã mais emocionado. Vai poder dar uma paradinha, mas essa parada não pode se estender muito, César, de no máximo 30, 35 segundos para que a fila não pare e siga até amanhã. A família, num primeiro momento, acreditava, os fãs também acreditavam que a família iria pedir um velório mais rápido em virtude do cansaço e de toda a burocracia para o traslado do corpo e também um caixão fechado. Mas não foi isso que aconteceu, mostrando aí o comportamento da família desde o início de respeito, uma família muito discreta, mas que respeita muitos fãs desse ídolo nacional. Então será um caixão aberto e também um velório de quase 24 horas. A gente continua aqui. Nesse momento nós precisamos ficar do lado de fora do Salão Monumental, porque a família pediu de uma maneira justa duas horas de privacidade junto ao corpo. Então algumas câmeras ainda continuam posicionadas, porque são câmeras de link com difícil acesso, mas todos os jornalistas, César, estão aqui do lado de fora. Também são dezenas mostrando o respeito, a consideração e uma homenagem a esse, que foi um dos maiores comunicadores da TV brasileira. Continuamos aqui à sua disposição. A qualquer momento a gente volta com a equipe aí de vocês. César.